Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união e os que vivem em amor Por que muitos vivem chorando, se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior, nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Aleluia, glória a Deus, povo de Deus, bom dia, bom dia, bom dia A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família, a sua casa Que o Senhor lhe conceda a realização de todos os sonhos do seu coração Muito bem, minha amada amiguinha, a paz do Senhor Jesus A paz do Senhor, meu pastor, a paz do Senhor, meu amor Bom dia, bom dia, essa família linda, pão da vida As nossas ovelhinhas de perto e à distância Que hoje seja um dia abençoado na minha vida e na sua vida Que Deus possa resplandecer cada dia dentro da sua casa Dentro do seu trabalho, por onde você passar Bom dia, bom dia, meu amor Bom dia, bom dia, povo de Deus Bom dia, Deus abençoe, Deus dê saúde, paz, felicidade Aleluia Nós estamos hoje, na quinta-feira, dia 22, né? Que dia abençoado, que dia maravilhoso Para glorificarmos, para exaltarmos o nome de Jesus Cristo Motivo de glorificar e agradecer É sim, uma bênção de Deus, né? Permanecer, tendo essa certeza que temos um Pai Muito bem, amados, neste sábado, dia 24 Estaremos aqui O encontro de casais da Igreja Pão da Vida É o encontro nacional que acontece em Mossoró neste sábado E nós queremos convidar você, toda a sua família, para participar Traga sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada Quem quiser vir, pode vir, os solteiros Pode vir para o encontro de casal, sábado agora, dia 24 Vai ser bênção A partir das 19 horas, com o título Amor Nascido de Novo Aleluia Uma bênção de Deus para a restauração de casamentos Por isso estamos convidando a todos para participarem conosco Vamos falar hoje sobre cair É, irmãos Os crentes falam muito assim, né amor? Caíra do homem e levantar de Deus É a verdade Salmos 10, versículo 12, amor Levanta-te, Senhor, ó Deus Levanta a tua mão Não te esqueças dos necessitados O salmista está clamando, Senhor Aleluia Claro que Deus não esquece Mas o salmista não esquece, Senhor, dos necessitados Veja o salmo 146, versículo 8 O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor levanta os abatidos O Senhor ama os justos É verdade Aleluia E como ama? Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16 E agora? Porque te detens Levanta-te e batiza-te E leva os teus pecados Invocando o nome do Senhor É, mandando o abatido se levantar, né? Se levante e ande Veja aqui, Eclesiastes 4, 10, amor Porque se um cair O outro levanta O seu companheiro Levanta o seu companheiro Mas aí do que estiver só Pois caindo Não haverá outro que levante Você gosta muito desse versículo, né, amor? É, sim Aquele outro que você fala, como é que é? Caminharam dois Se não estiverem Lá de Oséias, né? Exatamente Darão juntos Se não dá em concordância É, dá em concordância Olha aqui, amor Provérbios 16, 28 O homem perverso levanta a contenda E o defamador separa os maiores amigos É por isso que às vezes o cair estava amizade, né, amor? É verdade Amizade que planta contenda Isaías 60, versículo 1, amados Levanta-te, resplandece Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor Vai nascendo sobre ti Eita, Deus Levanta que a glória do Senhor Vem sobre ti Glória Não fique aí Acanhada, cabrontado, triste, não Levante e aja Jó, capítulo 19, versículo 25, amor Porque eu sei que o meu Redentor vive E que por fim se levantará sobre a terra Aleluia Aleluia A palavra que fala da bondade de Deus Salmo 63, versículos 3 e 4 Porque a tua bendidade é melhor do que a vida Os meus lábios te louvarão Assim, eu te bendirei Enquanto viver Em teu nome levantarei as minhas mãos Meu Deus, que palavra abençoada, amor Veja aqui Deuteronômio Começando aqui, ó Deuteronômio 6, versículo 6 e 7 E estas palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração E as intimarás os teus filhos E delas falarás assentado em tua casa E andando pelo caminho E deitando-te e levantando-te Está mandando falar essa palavra Aleluia Todos os momentos da vida Deitado, levantado, né? Olha que lindo aqui o Salmo 27, versículo 3 Ainda que um exército me cercasse O meu coração Aleluia Não temeria Ainda que a guerra se levantasse contra mim Nele confiaria Meu Deus, que bom Que coisa maravilhosa, né? Aleluia E você sabe que esse negócio do caído levantar E eu quero aproveitar para fazer um comentário, amor Dizer que às vezes Os crentes sem querer derrubam os outros É verdade Sem querer Não é que você haja com maldade Nada disso É que você sem querer Um comentário Uma palavra contrária Né? Veja aqui Lucas 18, 13 O publicano, porém, estando em pé De longe Nem ainda queria levantar os olhos ao céu Mas batia no peito Dizendo Ó Deus Tem misericórdia de mim Pecado Ele acabou de falar isso aí Quando o fariseu disse Eu não sou como esse aí, não Apontando ele, né? Eu não sou como esse aí, não Eu pago meus dias Eu dou minhas ofertas Eu jejum É aquele crente que quer ser melhor do que o outro Eu publicando Eu tenho misericórdia de mim Eu sou pobre, miserável, pecador E Jesus disse Quem foi que voltou para casa justificado? Jesus disse Quem foi que voltou justificado pelo poder de Deus? Foi considerado inocente? Ele Jesus estava dizendo isso, né? Por isso que a palavra diz Quem estiver em pé Cuide Para que não Caia É Porque ninguém nunca sabe Né? Olha a direção de Deus Em Tiago 5, 14 e 15 Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja E ore sobre ele Ungindo-o com azeite em nome do Senhor E a oração da fé salvará o doente E o Senhor levantará E se houver cometido pecados Ser-lhe eis os perdoados É Se tiver pecado Serão perdoados, né? Vamos aqui No Salmo 139 Versículos 1 e 2 Senhor Tu me sondas e me conhece Tu conheces o meu assentar E o meu levantar De longe entendes os meus pensamentos Aleluia Eu sei que muitas vezes A gente quer explicar para as pessoas Quem nós somos, né? Aleluia, verdade Ah, fulano falou isso de você Você quer explicar Você quer arranjar uma justificativa Tentando provar para aquela pessoa Que você não é aquilo Que estão dizendo Não se preocupe com isso não, irmão Não se preocupe A palavra de Deus diz Que quem te justifica é Deus Você não precisa da explicação não Deus sabe quem você é Né? Deus te livra da justiça dos homens E te absorve da justiça de Deus Então fique tranquilo Vamos orar Vamos orar agora E vamos pedir a Deus Sabe o quê? Pedir a Deus Que nos dê direção Sim, meu Deus Todos nós precisamos Paizinho Paizinho querido Deus amado Todos nós Todos nós Todos nós Indistintamente Todos Precisam da Tua misericórdia Porque grandes São os equívocos Os erros Os pecados Por nós cometidos Paizinho Paizinho nos perdoa Aleluia Cada um de nós Cada um de nós Meu Deus Sim, meu Deus Não veja Senhor Nossas fraquezas Sim, meu Deus Mas veja Pai A necessidade Que nós temos Da Tua presença No Teu olhar Sim, não importa Pai Seja confronto E estende Deus A Tua mão santa Soberana E poderosa Sobre nossas vidas Pai Socorre o cansado Anima O desesperançado Sim, faz Renova as esperanças Na vida do Teu povo Deus Dá ao Teu povo Meu Pai A prova do Teu amor E isso nos basta Sim, meu Deus Porque o Teu amor Nos consola Porque o Teu amor Nos constrange Porque o Teu amor Nos faz felizes Por isso que nós pedimos Olha para nós Com um olhar de misericórdia Nos abençoa Poderosamente Deus No nome santo No nome maravilhoso De Jesus Cristo Estende a Tua mão E abençoa a todos Poderosamente Abençoa Deus Nossos pastores e pastoras Obreiros e obreiras Abençoa nossas ovelhinhas Em todos os cantos Da terra Estendendo a Tua mão santa E dando vitória A Teu povo Abençoa Deus Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a Igreja Pão da Vida Abençoa Deus Teus filhos e filhas Que sustentam esta obra Todos que amam ela Oram por ela E pedem oportunidade Para ajudá-la É o nosso pedido Pelas Tuas bênçãos Em nome de Jesus Cristo Amém meu Deus Glória a Teu nome santo Aleluia Amém meu Deus Glória a Teu nome santo Pã Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Beijo no coração Beijo no coração Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Daqui a pouquinho Pastor Gabriel Batrio Bom dia Jesus Depois Pastor Chico Chagas E Pastor Anjo Meio dia A campanha Na total dependência De Deus No pocinho de Jacó No pocinho de Jacó Fica na paz Beijo E a noite curta o ensino A noite curta o ensino No ensino da palavra Fica na paz Deus abençoe a sua vida